Bom dia galera, novilhada aí show de bola, novilhada primeira de luxo aí, novilhada aí uma média de 6, 7, tem um outro aí pelo meio que tem 4 meses, agora as outras aí é a maioria de 6, 7 meses de prém aí, novilhada que pra quem quer pra criar aí, não tem melhor, animais de cabeceira mesmo, essa vermelha com branca aí, uma cor exótica Essas outras são os animais bem pintados, pra quem gosta de uns animais pretos, tem as pretas também aí, é como dizer a história, é de todo tipo pra todo gosto, novilhada primeira de luxo, os animais aí, procedência boa, os animais aí tudo sadio, não tem defeito nenhum Lembrando galera, que esses animais estão na cidade de Monte Alegre de Sergipe, sítio Rio de Ferro, é onde os animais se encontram, é sítio Rio de Ferro U أو o que é onde os animais Uuu Within U U U U Um, 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 um. Um, 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 um